Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Véspera de Clássico, amanhã tem Vasco e Flamengo no Maracanã. A gente vai falar bastante aqui sobre essa partida, inclusive com prováveis mudanças no time titular do Vasco da Gama, feito pelo novo treinador para encarar o Flamengo amanhã na estreia do novo treinador, Álvaro Pacheco. A gente vai conversar sobre isso. O Flamengo tem um desfalque importante para o jogo de amanhã. A gente vai falar também sobre o 777, que sofreu mais uma derrota importante lá fora, não conseguiu comprar o Everton. Enfim, o castelo da 777 está desabando mesmo essa informação que a gente tem. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando da KTO. Estou vestido de KTO, KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. KTO que faz o canal Machão da Gama se manter de pé. Amanhã tem Vasco Flamengo, você pode dar o seu palpite lá na KTO. E para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, basta você vir aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular, é direcionada ao site da KTO. Lá você coloca MDG20 no seu código promocional, que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Desde a KTO é parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar falando aqui de futsal. O Vasco foi derrotado no Brasileirão de futsal. O Vasco perdeu para o Sapezal por 2x1. O Vasco que vinha bem, tinha vencido ali as duas primeiras partidas no campeonato e agora sofre a sua primeira derrota. Jogando fora de casa, perdeu para o ADS Sapezal por 2x1. De toda forma, o Vasco começou bem o campeonato. Foi um tropeço no Campeonato Carioca. O Vasco também está bem e a gente fica aqui na torcida e acompanhando também o Vasco no futsal. O Vasco que voltou recentemente com a modalidade, assim como aconteceu no basquete. O Vasco voltou no basquete, chegou até as quartas de final do NBB. O futsal também começou bem. Enfim, vamos também acompanhar as outras modalidades do nosso gigante da colina. Bom, mas vamos falar de futebol e falar de 777, que é um assunto que mexe bastante com todo mundo e todo mundo está preocupado, está interessado em saber como a 777 está das pernas. Eu acho que a cada dia que passa, fica mais evidente que a 777 não iria fazer o aporte de setembro. Não iria depositar o dinheiro que tinha que depositar em setembro. Cada dia que passa, a gente tem uma prova a mais, um indício a mais de que a coisa realmente estava indo para o brejo na 777 e que não teria aporte nenhum e que foi um acerto da associação em entrar com a liminar e suspender o contrato com a 777. A gente já teve a informação de ontem que a 777 vai colocar todos os seus ativos à venda, todos os seus ativos de futebol à venda, inclusive o Vasco, a associação vai procurar um comprador para acabar com essa novela com a 777. E hoje a 777 teve mais uma derrota lá fora porque ela não fez o aporte ao Everton e perdeu o direito de compra das ações do clube inglês. Saiu hoje o pronunciamento oficial do Everton e a 777 que tinha um prazo até hoje para efetuar esse pagamento de uma dívida de aproximadamente 200 milhões de libras. A 777 não fez esse pagamento e perdeu a exclusividade para adquirir as ações do clube. Agora o Everton está livre para negociar com outros interessados e é isso que vai acontecer. A 777 não vai adquirir o Everton. Na nota oficial do Everton eles disseram o seguinte abre aspas O Everton Futebol Clube gostaria de fornecer a seguinte atualização a todas as partes interessadas e, em particular, os seus apoiadores. O acordo com a 777 para a venda e compra da participação maioritária do clube expirou hoje. O Conselho de Administração do Clube reconhece o nível considerável de apoio financeiro que a 777 forneceu ao clube nos últimos meses e gostaria de aproveitar essa oportunidade para lhe agradecer por isso. O clube continuará a operar normalmente enquanto trabalha para avaliar todas as opções para a futura propriedade do clube. O Conselho de Administração gostaria de agradecer a todos os ligados ao Everton pela paciência nos últimos meses e reiterar o seu compromisso de fornecer mais atualizações quando for apropriado através dos canais oficiais de comunicação do clube. Fecha aspas aqui para o que disse a nota oficial do Everton mas basicamente disse olha, o prazo para a 777 fazer o pagamento acabou eles não fizeram aporte com isso perderam o direito aí de exclusividade na compra do clube. A gente já sabia que isso iria acontecer, né? E o pagamento hoje era de 200 milhões de libras 1 bilhão de reais aí ou mais, né? A 777 não fez esse pagamento e perdeu lá a exclusividade na compra do Everton. É mais um indício, né? Que a 777 também não ia ter o dinheiro para fazer o aporte que terei que fazer em setembro no Vasco. E sobre eliminar todo mundo achou que eliminar que a associação conseguiu ia cair rapidinho, né? Que não, não vai se manter de pé e tá aí, tá de pé, continua de pé o que mostra realmente a insegurança jurídica também que tem a 777. Enfim, eu acho que a gente vai ter mais capítulos dessa situação, mas fica cada vez mais claro, né? Que a melhor saída realmente foi tentar afastar a 777. Mas bem, vamos falar de amanhã porque amanhã o Vasco entra em campo contra a equipe do Flamengo clássico no Maracanã jogo importantíssimo para a gente e estreia do novo treinador Álvaro Pacheco e a informação que a gente tem é que Álvaro Pacheco está fazendo mistério, né? na escalação. A gente não tem aqui a informação de qual será a escalação do Vasco da Gama. Segundo o companheiro Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos na manhã de hoje o elenco do Vasco concluiu a preparação para o clássico e à noite os jogadores vão se apresentar na concentração. Pelas últimas informações o técnico Álvaro Pacheco testou muitas peças e muitas formações inclusive no último treino. A escalação é um mistério para muitos no CT. Então Álvaro Pacheco fazendo mistério, né? Com essa escalação. Eu recebi algumas informações o companheiro Gustavo Mel também do Expresso 1923 que o Vasco pode ter uma surpresa ali na parte da frente que é o Rayan começando esse jogo como titular na vaga do David, do DVD. Pode acontecer isso do Rayan ser titular. Deve ter a mudança também na lateral direita com a entrada do Puma Rodrigues e o João Vitor fazendo a dupla de zaga junto com o Léo Pelé. O que a gente tem de certeza? Teremos mudanças feitas aí pelo novo treinador. O Flamengo também terá mudanças porque terá um desfalque importante. A informação confirmada é que o Léo Pereira está fora desse jogo. O Léo Pereira que no último Vasco Flamengo foi herói, né? Salvou ali um gol em cima da linha do Verrete. Ele vai iniciar o processo de campo e bola neste sábado mas mesmo que o zagueiro tivesse condição física de jogo contra o Vasco neste domingo ele não entraria em campo porque está suspenso. Ou seja, o jogador só vai retornar o Flamengo no próximo dia 13 contra o Grêmio pelo Brasileirão. Então o Flamengo tem um desfalque de Léo Pereira. Eu vou ficando por aqui e se você gostou do vídeo deixa o like que é importante e se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.